Na cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil investiga se a morte de uma paciente de 38 anos teria sido provocada por erro médico. A mulher foi submetida a uma cirurgia de colossestectomia no dia 24 de novembro de 2016. É uma intervenção cirúrgica que tem como objetivo remover a vesícula biliar. Mas algumas horas após o procedimento, a paciente morreu. Dois médicos são investigados. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que nos acompanham pelo MG Record. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito que tramitava na Delegacia de Bom Jesus do Galho foi concluído nesta semana. E os indiciados são o responsável pela cirurgia e o médico plantonista. Conforme a Polícia Civil, ficou comprovado no inquérito que o médico cirurgião foi embora após a cirurgia realizada na paciente de 64 anos. Na ocasião, a equipe até tentou o contato com ele, mas não conseguiu. Ele foi indiciado por homicídio culposo majorado, ou seja, neste caso, por não haver prestado socorro à vítima. Já o médico plantonista foi responsabilizado por erros e atos omissivos de quase 10 horas de intercorrências médicas, resultando aí na morte da paciente. Ele foi indiciado por homicídio doloso simples, ou seja, com a intenção de cometer o crime. Agora, o inquérito seguirá para a Justiça, que tomará todos os procedimentos legais. Este caso foi no dia 24 de novembro de 2016. Na ocasião, a paciente tinha 64 anos. Saulo. A Cisca. O più cudellschaftês, é que se ia lá. A Cisca.